Você é o bem que reflete a imagem do Senhor Já disse o mundo, já falou o valor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é o meu Senhor Se você desistir, não pode resistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair